Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto e hoje com uma convidada mais que especial, nós estamos com a visual merchandising da Colt, Laís. Laís, é um prazer tê-la aqui em Ribeirão Preto, nessa loja lindíssima da Colt, aqui em Ribeirão no Boulevard. E hoje você traz aí pra gente muitas e muitas dicas de uma coleção de um tema especial. Isso! Então, a Colt nesse outono e inverno se inspirou no Estúdio 54. O Estúdio 54 foi uma balada de Nova York nos anos 80 que estremeceu todos os nossos padrões em relação às cestas. Ela inovou muito, ela tinha uma lista muito VIP pra entrar, tinha todos os famosos, David Bowie, Cher, todos os que você pode imaginar. E lá dentro, lá dentro era mil maravilhas, eram todas as extravagâncias que você pode imaginar. Então, por isso, a Colt se inspirou nesse tema e trouxe pra nossa coleção muitas cores, muitas estampas incríveis, muitas modelagens diferenciadas pra você vir pra cá e arrasar. Não importa o local que você esteja, você pode se expressar e ser a sua melhor versão. É isso aí, amei isso! Ser a sua melhor versão é sempre o melhor caminho. Com certeza. E a Colt inspirada em tudo isso que você falou. Olha, o Estúdio 54, gente, não vou falar que eu me lembro, não, porque não vou dar a que me lembro. Mas realmente foi algo inusitado. Até pra quem curte, pros jovens aí que curtem e sabem como é que é essa vibe da história que aconteceu. Muitas cores. E a gente nota todas essas cores, por exemplo, elas vêm desta forma aqui na coleção? É, então, a estamparia da Colt, ela é muito diferenciada. Tem todo um trabalho muito bacana. Tudo é feito dentro da Colt. Passa por uma equipe gigantesca. Então, desde os estilos do desenho, a modelagem, a gente tem uma equipe inteiramente nacional, o que é muito bacana. É uma referência pro mercado. Então, o produto, você pode acreditar que ele é 100% brasileiro, o que é muito bacana. E, além de tudo, a aplicação da estampa, ela é muito diferenciada. A gente sempre traz, ousa nas cores, dando aquele jeitinho coach que é fashionista, que é alegre. E tá inovando muito nas modelagens, né? Olha que bacana. Lindo. Você veja que a gente nota nas cores, né? Essa pegada que você falou aí dessa coleção Estúdio 54. E, ao mesmo tempo, você tem aí toda essa coisa, quer dizer, que você junta estamparia, você junta cor, você junta tema e modelagem. É tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. É isso. É um mix de tudo que é incrível. E, realmente, vocês acabam trazendo em tecidos diferentes. Porque aqui a gente tem um tecido completamente diferente daqui. Quer dizer, além de tudo, você conta com toda essa tecnologia... Sim. ...das tecelagens que trazem aí coisas muito diferentes. Além de tudo, o jeans da Coach é um jeans muito diferenciado, né? A gente vê aqui nessa linha, essa linha é a linha Eco Soul, que é uma linha cheia de vantagens. Porque ela é mais ecológica. Ela tem um apelo de que a lavagem vai ser toda cheia de princípios, né? Tem várias regrinhas que faz como um produto pode ser sustentável. E isso aqui tem na Coach. Então, além de ser o melhor jeanswear do Brasil, né? Marca nacional que tem referência no jeans, a gente encontra o Eco Soul, que é um princípio incrível. Que legal. Eu acho tão importante esse conjunto de coisas que a Coach traz, né? São os princípios. É a indústria 100% brasileira, como você mencionou. Eu acho que isso tem uma importância e um valor muito grande. Ao mesmo tempo, todo o estilo, toda a tecnologia. E essa equipe gigante que faz com que o produto chegue ao consumidor final. Quer dizer, nós que vamos consumir moda, que vamos curtir a moda. Esse produto chega na gente de uma maneira também única e especial. Sim, com certeza. Como, por exemplo, essa loja aqui, né? Que é o varejo, digamos assim. Porque existe todo um processo muito grande, mas chega até o público final de uma maneira também toda muito especial. Com certeza, com certeza. Tenho todo o cuidado para todos os processos serem muito delicados, né? Então, o produto quando chega para a franquia, chega para o consumidor, ele já passou por muitos processos. E todos esses processos foram tão cuidadosos para a gente chegar e agradar melhor o consumidor. Para ele chegar e comprar a tendência, chegar e comprar o que ele gosta, o que ele deseja. Que legal! E é importante dizer, a loja de Ribeirão Preto, aqui na João Penteado, 740. Uma loja lindíssima, montada com todo o carinho, com todo o know-how das meninas da Louvre, que trazem aí mais de 20 anos, mais de 25 anos de mercado e de know-how. Quer dizer, acho que a Colt em Ribeirão, ela realmente traz um presente para todos. Com todo o know-how da equipe da Louvre, que são as meninas que estão no mercado há muitos e muitos anos, com essa equipe Colt. É, porque a gente vê que a equipe Colt está aqui. Sim. A Colt está junto com elas, formando então essa grande loja aí. Com certeza. Que vem, que vai explodir aí. Já está rebombando 2021. Com certeza. Vale a pena visitar. Vem aqui, vem conhecer a coleção nova, a coleção Estúdio Dreamers, inspirada no Estúdio 54. Também tem as novidades que chegaram em todos, o feminino, todo masculino. Tem o Preview, que é a coleção do Girl From Real. Vale muito a pena vir visitar. Porque a coleção está incrível, não tem como não dizer, você não vai conseguir vir aqui e não levar alguma espessinha. É verdade, nós duas somos testemunhas, né? É, né? Nós duas já estamos indo embora de Colt. Indo embora de Colt. Querida, é um prazer enorme. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz. O Visual Merchandising, ele tem todo um trabalho de criar aí uma comunicação visual mais gostosa para quem compra. Isso, o Visual Merchandising está aí para a gente deixar a loja incrível, né? A sua experiência de compra, a experiência de compra do consumidor ser mais agradável, né? A gente está aqui para deixar visualmente tudo mais gostoso. É isso mesmo. Prazer em recebê-la, muito obrigada. E venha viver essa experiência. Estar na Colt em Ribeirão é isso. É ter uma experiência, é ver roupa bonita, é ver coisas que vão fazer você se sentir um tanto diferente. É Colt em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, 740.